Só você pode entender Esse meu coração Explodindo de amor Tanto desejo no olhar Derramando paixão Imploro por teu calor Você pode achar que estou exagerando Mas sinto meu amor cada vez aumentando Aqui no meu caminho Deus te colocou Se o sol não brilhar Se o sonho acabar Eu não vou desistir de você Se o vento soprar Se o perfume no ar Eu não vou conseguir te esquecer Não quero te perder Não quero te perder Mas sinto meu amor cada vez aumentando Aqui no meu caminho Deus te colocou Se o sol não brilhar Se o sol não brilhar Se o sonho acabar Eu não vou desistir de você Se o vento soprar Se o perfume no ar Eu não vou conseguir te esquecer Não quero te perder Eu não vou conseguir te esquecer Não quero te ver Obrigado, gente! Beleza! Muito legal!